A Ausência Carlos Drummond de Andrade Por muito tempo achei que a ausência é falta E lastimava ignorante a falta Hoje não a lastimo Não há falta na ausência A ausência é um estar em mim E sinto-a, branca, tão pegada Aconchegada nos meus braços Que rio e danço e invento exclamações alegres Porque a ausência, essa ausência assimilada Ninguém a rouba mais de mim